Pessoal, dá uma olhada. Olha a maravilha. Aqui no Saguassu tem muitas plantas lindas. Olha isso aqui. Que espetáculo. Cada uma, olha. Que maravilha, viu? Vamos lá adiante. Pessoal, olha que flor diferenciada. Dá uma olhada. Que maravilha. Parece uma orquídea. Olha. Assim, parece uma orquídea. Mas não é uma orquídea. É uma arvorezinha. Olha, aqui no Saguassu. Olha, é uma arvorezinha com uma flor linda, linda, linda. Aqui do lado de fora do muro. Aqui tem muitas plantas. E estou começando, tá? Olha aqui. Espetáculo. Pessoal, olha uma planta do lado de lá. Olha. Uma folhagem vermelha. Olha que lindo. Olha lá. Estamos indo aqui em sentido. Hoje eu estou com uma companhia agradável do meu filho. Então, eu posso estar nesse caminho aqui, ó. Então, eu posso estar vindo nesse lugar mais deserto, né? Muito deserto. Olha, pessoal. Olha, uma plantação, vamos dizer assim. Uma plantação. Olha. 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 Vamos ver o que nos aguarda aqui, no fim dessa trilha. Deu uma paradinha na chuva. Então, eu pensei assim, né? Eu tenho que vir dar uma voltinha, passear por aqui um pouquinho, né? Olha. Aqui tem outra trilha. Deixa eu dar uma olhada. Hoje choveu, então não deve ter cobra, porque aqui tem muita jararaca nesse lugar. Pensa em jararaca, Zé, aqui, viu? Jararaca e outros tipos de cobras enormes. Eu já presenciei. Pera, Zé, está tudo bem. Olha aqui. Do lado de lá tem casa. Vai na frente, você. Eu morro de medo, morro. É estreito, pessoal. É muito estreito aqui, viu, Zé? Eu estou com medo. Eu estou com medo de escorregar. Pera aí, não. Já estou chegando. Já estou chegando. É. É verdade. Mas não caiu e eu continuei filmando. Olha isso aqui. Às vezes eu sou teimosa, né? Olha lá. Um menino do lado de lá. Olha lá. Olha lá. Estamos aqui, olha. Que cachoeira linda. Mas isso aqui no verão é maravilhoso, tá? Olha. Quando o sol está quente, a gente venta aqui na água. É maravilhoso. Muito lindo aqui. Belíssima, hein, amigas? Belíssima folhagem, viu? Essa é da Nildinho, ó. Ó. Pessoal, a natureza. A natureza é uma coisa maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Só que no verão é uma bênção de Deus isso aqui no verão, tá? É isso aí, pessoal. Vamos continuar. Mostrar mais umas novidades aqui de Massaguaçu pra vocês, viu? Deu uma paradinha na chuva, segundo dia. Deu uma paradinha na chuva. Quem sabe mais tarde eu vou dar uma passadinha na praia. Olha lá. Vamos nessa nossa caminhada. Então, vamos lá. O Antúrio. Aqui em frente dessa casa, olha. O pé de Antúrio lindo. Olha o Antúrio. E aqui, deu um branco, mas olha que lindo que tá. Olha a outra aqui, uma rosinha. Pé de rosa lindo. Em frente dessa casa. Aqui em frente dessa casa. Coleus, amigas. Olha que lindo que tá. Olha que coloração linda aqui na beira desse muro. Que formosura. Olha aqui esse coleus. Vinho. Junto com esse verde. Olha que maravilha. Tá com haste floral, olha. Esse aqui tá com haste floral. Olha. E esse vinho tá com haste floral. Juntos. E tem outro ali, olha. Aqui que tem um monte de areia. Mas olha lá. O outro lá, olha. Vamos do lado de lá pra gente ver. Pera aí. Vou dar uma voltinha aqui. Pra gente dar uma olhada no outro, tá? Dá uma olhada nesse outro coleus. O cachorro já me ouviu. Olha nisso. Olha. 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 Aqui na beira da rua. Esses coleus lindos. Maravilhosos. Olha que fofura a frente dessa sorveteria. Achei uma fofura aqui perto da minha casa. A sorvete aqui é uma delícia, pessoal. Aqui com banquinho rústico de madeira e a mesinha. Dá uma olhada no acabamento. Que lindo, hein? Aqui nessa sorveteria aqui. Pertinho de casa. Aqui em Massaguaçu. Dá uma olhada. Aqui tem muitos coleus. Essa folhagem maravilhosa aqui, olha. Tem muitos aqui em Massaguaçu. Nas portas das casas. Olha essa. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha, minhas queridas, esse pé de antúrio, não sei, é de outro tom, amarelo. Olha que enorme, aqui em frente de uma casa aqui. Olha, até conheço a dona dessa casa, já conversei com ela. Mas sempre tem novidades, plantas que eu não vi da outra vez, eu vi hoje. Olha. Que lindo que tá esse pé de antúrio, ó. Tá aqui, pessoal, tchau, tchau, muito obrigada por estar comigo até agora, tá? Deus abençoe muito a cada um de vocês. E eu mostrando aqui as novidades aqui de Massaguaçu. Olha esse azul. Que show, olha. Uma arvorezinha, olha aqui. Lindo, né, amigas? Amores, tá aqui outro colê eu vim, que eu ainda não tinha visto da outra vez que eu vim aqui, tá? Tem vários aqui, mas eu já tô indo embora, me despedindo aqui de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Olha isso aqui. Que espetáculo. Dá uma olhada. Olha. Olha o tamanho do rabinho. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Hoje foi o segundo dia, agora vamos pro terceiro dia, tá? Amanhã. Vamos ver como é que vai ficar, né? O que que eu vou encontrar de novidades por aqui, tá bom? Dessa vez eu não achei a lanterninha chinesa. Não achei a lanterninha chinesa dessa vez. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.